O que tem que fazer? Cada um dentro da sua possibilidade, dentro daquilo que não vai fazer falta, como é o caso do menino que está hoje na Europa muito bem, jogando e começou aqui no ACP, ele em reconhecimento vem ajudar o time. Então, assim, todo paranavaense que gosta de futebol tem que começar comprando a sua carteirinha de sócio, como eu fiz a semana passada. E, além disso, vim aqui assistir os jogos, incentivando a equipe. Se a gente gosta de futebol e nós gostamos, temos que realmente dizer a eles que eles são importantes para fazer torcida. Os jogos difíceis, realmente, a torcida é o jogador a mais no campo para poder incentivar quem está jogando. E eu tenho certeza aí que nós vamos chegar a um bom resultado. É uma equipe jovem, percebi aqui. O treinador também me pareceu uma pessoa muito preparada. Eu assisti uma parte do treino aqui, o treino foi muito bem conduzido. Então, dá para ver que o trabalho é um trabalho sério. Então, agora, é agradecer aquelas empresas que estão colaborando, pedir que aquelas que puderem colaborar, vamos colaborar com o time e todos nós somos o ACP. Assim como todos nós somos o Brasil, todos nós somos o ACP. E a única maneira de realmente a gente poder ter o futebol aqui na nossa cidade, futebol de qualidade, com grandes times se apresentando, é manter o ACP vivo. É nesse sentido que nós temos que trabalhar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.